A Samora de Viola oferece a todos os catireiros de Pujundas de Calda. Eu sou José Fabiano, vamos lá. Fui cabopo atrasado no mato criado No cabo da enxada, arroçando a invernada Com os pés no chão cheio de amarelão Esfolando a canela e o arburo de sela Mas eu era obrigado por ser empregado Senão o patrão me dava a demissão Mas de ser azarado eu tô conformado Até da escola mandar eu embora Meu pai era caseiro, eu entrei de candeeiro Trabalhava em pesado com os ombros colados Pra aquela adadeira puxando madeira Quase todo dia meu pai me batia Me criei nessa lida lutando pra vida Se eu desacorçoava as coisas apioravam Mas o tempo passou e a idade chegou O amor sempre vem, eu gostei de alguém Mas fui infeliz, ela não me quis Pois até a moça fazia eu de trouxa Hoje eu sou um vagabundo que vivo pro mundo Nas portas de bar, bancando o tar Se mexe comigo, pra nada eu não ligo Faço ar com uma briga pra encher a barriga Bato e arquei, apanho também Assim minha vida é mais divertida